Somos pequenos, mas o rock é bem grande Nós formamos uma banda alucinante Mioca, luz, botifus Muita bagunça se apagarem a luz Minimita, longaques! Mioca, luz, botifus Mioca, luz, botifus Mioca, luz, botifus Mioca 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 Vrum Vrum Mwaw! 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 Mwaww! Mwaw! Bebez! Mais devagar! Ah! Fala! Sala! Fala! 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 Ahah! 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 Tipa gigante! Hmm... Mãe de nome, mamãe! Hum... 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 Ai, Manola! Hum... 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 Oi, Eliza! Homem e já! Yay! Hum, hum, hum! Tchau! 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 Hã? Hã? Ah? Ah! E aí? Uau! Uau! Hi 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 hi! E aí? É... E aí? Gile! O Rockabilly nasceu nos Estados Unidos nos anos 50. O estilo veio da mistura do rock'n'roll com a música country que era chamada na época de Hillbilly. Daí o nome Rockabilly. O ritmo é simplesmente contagiante. Uhul! Ihá!